Olha gente, sábado hoje, dia 6, ontem todos nós ficamos tristes com a morte do Zagalo, mas ao mesmo tempo feliz por tudo aquilo que ele representa para o mundo. Talvez vocês que estejam me ouvindo agora pensem de frente de mim, porque não precisa morrer para ser homenageado, não precisa ir para outro plano, porque ele está perto de Deus, está com o Pelé, está com o Carlos Alberto Torres, está com o Newton Santos, está com gente da mais extrema capacidade. Nós brasileiros somos injustos pessoas como o Zagalo, não deveria ser só o futebol lamentar aquilo, a morte do Zagalo, e sim o mundo está lamentando, e a gente demorou muito para entender quem foi o Zagalo, eu demorei muito para entender quem foi o Zagalo, e eu não tive o entendimento de que o Zagalo fez em 70, que hoje vocês treinadores não fariam. E aí aqueles que acham, que entendem de futebol, meu irmão, vocês estão brincando comigo, Pelé 10, Tostão 10, Jairzinho 10, Gerson 10 e Rivelino 10, foi campeão em 70, com Jairzinho fazendo 7 gols, campeão em 58, 62, 70, 94, visto campeão do mundo, e a gente, nesse povo brasileiro, não tem o entendimento do que foi o Zagalo. Não é agora na morte dele, que os 93 anos, muito pelo contrário, o legado do Zagalo não tem legado dele, não existe legado dele, e eu venho aqui no Grupo Bandeirantes, para a família, para todo mundo, um beijo no coração do Zagalo, que Deus abençoe a família dele, e que nós possamos entender e acreditar que a gente precisa fazer e valorizar todos os ídolos, todas as lendas, como o Zagalo, e a gente não faz isso, a gente só faz agora, porque isso é um erro, na minha opinião. O Zagalo não precisa agora de campo, nome de campo, nome de rua, o Zagalo deveria ter sido referenciado como Pelé, como Pelé, antes do falecimento. Valeu. Obrigado. Obrigado.